O início da casa teve mesmo uma padaria eram padeiros que produziu o pão e no final do século XIX quando o José Gonçalves Pereira Romero se casou com a Ana Marques Moreira foram eles os impulsionadores de também a produção do biscoito O pão era produzido mais no início na madrugada, inícios da manhã e para dar também uma continuidade à quentura e aproveitar começou-se também a produzir os biscoitos mas a outra razão foi porque também houve uma altura em que houve um decréscimo nas vendas do pão Os biscoitos ainda são feitos da mesma forma que eram feitos antigamente Continuamos a utilizar matérias-primas nada de conservantes ou aromatizantes ou correntes É quase os biscoitos que fazemos em casa Quer o biscoito, as bolachas e o próprio pão de valor ficou muito conhecido graças às biscoiteiras e padeiras que iam vender porta a porta Elas, para além das canastras que levavam o pão, as reguefas e os biscoitos tinham uns sacos que eram os chamados as talegas que eram uns sacos de pão branco em que elas pesavam quartos e meios quilos de biscoitos e colocavam no fundo o saco o meio quilo ou o quarto amarravam e depois o saco como era comprido punham para aí três ou quatro porções de quartos ou meios quilos porque depois ao ir vender às casas dos clientes eles se pediam os biscoitos as pessoas iam buscar as latas e elas desamarravam o saquinho e aquela porção que lá estava que era força de quarto que era força de meio quilo desprejavam e era essa quantidade que ia ou seja, era a forma de transportar os biscoitos e diz-me que ia ir e ir àquelas quantidades ir àquelas quantidades certas Muitas vezes em eventos que participamos nós levamos às vezes assim uns ingredientes extra e colocamos para as pessoas suplementarem que a bolacha e o biscoito pode não ser só comida só pode ter um acompanhamento e pode ser usado como acompanhamento ou em travas e ser utilizado de sobremesas e aí e aí O que é isso?